Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos ver mais um episódio de Geofruit Chronicles. Neste episódio, nós vamos ter que lidar com um enxame de dev-humanos que, aparentemente, está organizado, sendo que não é na natureza deles se organizarem e é uma quantidade muito grande. E a gente precisa fazer essa defesa, já que eles estão indo direto para uma cidade muito desenvolvida e importante. E parte do Império está tentando barrar o ataque do... Quer dizer, parte da nação está tentando barrar o ataque do Império. E está vindo com tudo, com um monte de navio e está dando muita confusão. E, provavelmente, a gente vai ter que descobrir o porquê que eles estão tão organizados assim. Mas, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pega uma vida no pente e escuta, meus amigos, e bora seguir o último. Mas, antes, deixa aquele joinha que aquece o coração. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve. Bora lá. Bem, antes de continuarmos para a nossa missão principal, que é essa daqui amarelinha, bonitinha. Vamos fazer mais duas missões secundárias, para a gente conseguir um pouquinho mais de recurso. Então, aqui, a gente vai ter que eliminar um nobre corrupto. E, aqui, nesta daqui, estamos tendo um trabalho no norte que se... Beleza, obrigado. A gente vai poder prosseguir com isso. Então, vamos com esse daqui para o meio. A cidade parece que não está destruída, mas tem que eliminá-los antes que eles possam atingir. Mas, os bandidos estão a caminho, então, a gente precisa eliminá-los antes que eles possam atacar. Beleza. A cidade está inteira, eles estão aguentando. Enquanto. Ah, vamos ter que destruir todo mundo. Beleza. Sem unidades de suporte. Vamos começar a missão mesmo. O negócio vai ser o seguinte. Ah, é o mesmo mapa da... daquela missão principal. Então... Caraca, é muita gente. Precisa seguir isso daqui. Opa. Eu tenho. Bom. Acabou que o tempo ruge. Caraca, o cara já carrega já o... O batidão. Vem com você. Vem com você. Vem com você. E você vai vir pra cá. Você chama isso um ataque? Sério? Eu entendo. Vamos lá. Eu entendo. Eu entendo. Você chama isso um ataque? Vamos lá com você. O objetivo é eliminado. Muito bem. Mas eu gostei dessas partidas, porque elas são bem rápidas. Não são muito assim, ó. Demorada. Até porque você tem o pretexto. Vem com ele. Eu vou performar um ritual mágico. Vem com você. Vem com o meu caminho. Sexto objetivo. Um braço! Vá! É isso que você tem! É isso aqui. Target alerta. Esse cara aqui. E você vai curar todo mundo já você Dar uns tomas que tá aqui para não encher o saco E aí E aí E aí e aqui eu tô quieto aí também Ela vai atacar aqui, na verdade todo mundo vai atacar ele, deixa eu ver, não tem mais ninguém, né, só temos esses dois, ah, eu acho que a gente me pôs em seis minutos. Target eliminado. Eu tenho. Ah, tenho que chegar mais... Tenho que chegar mais perto. Estou indo com você. Estou indo com você. Aqui eu vou. Estou indo com você. Estou indo com você. Ah! Sexto, target. Go! Eu vou estar. Estou indo com você. Como você vai curar todo mundo. Eu vou supor um ritual magico. Compre. Eu já estou. Estou indo aqui. Investir com eles! Sexto, target. Estamos mais felizes, estamos mais felizes agora. Quem são vocês? Nós somos as abelhas doze, como você ouviu falar de nós? Ah, o novo grupo mercenário, baseado em Central Field. É certo. Entendi. Então os rumores sobre sua capacidade são verdade. Obrigado. Você salvou minha vida. Sardonevar, uma vez que as coisas estejam em ordem aqui, você poderia visitar a nossa base em Elm Camp? Mas, claro. Eu lhe dou minha vida, depois de tudo. Eu vou assim que possível. Se você for recrutável, pode vir. Um... 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 E talvez você esteja certo E talvez o nosso encontro tenha sido destinado Muito bem Muito bem Mas eu vou erguer minha espada mais uma vez Em nome dos coxas azul Então eu devo erguer a minha espada mais uma vez Em nome dos Blue Fox Estou grato a uma oportunidade de morrer uma morte honrava Obrigado, Sr. Donovan Adiós Andres Não Isso O que é o significado? Não, absoluta Ah, se eu... Obrigado, provavelmente não. Não tem mais coisa. Entendeu? Meteor Fall. Rio. Focamos um pouquinho nessa classe. Dá pra gente... Ah, ele é... Santuary. Santuary é muito bom. Ah, Flame Whispers. Hum... Isso daqui vai ser bom no tanque. Isso daqui... Ice Missile. Sanctuary. Eu vou colocar... Acho que... Um pouquinho de fogo. Eu vou gastar um pouco mais no... Nos magos. Um pouco agora. Mas... Eu não tenho... Como tu fala? Ainda tá barrado, né? Sim, ainda tá barrado. Ui... Eu tenho que... Eu acho que eu tenho que pagar pro outro... Pra ter uma pesquisa melhor de arma. Sanctuary. Light Holder. Meteor Fire. Ignition. Ninguém pode ser... Ninguém pode equipar. Ela pode equipar. Ah... Vai ter mais ataque. Bem... Skill de arqueiro. Skill de cavaleiro. Ele pode... Mais HP, mais ataque. Eu vou puxar ele, já que ele tá sendo nosso tanque. Hum... Eu não vou... Equipável. Pode ser. Eu desenvolvo uma arma bonitinha pra ele. Eu... Aí... Eu vou depois mexer um pouco. Acho que eu não tenho mais grana, né? Eu tenho pouquíssima grana. Vem... Vem... Adaga Nova. Mas eu não tenho grana pra Adaga Nova. Machado. A gente já fez um. Lança Nova pra ele. Por enquanto a gente já não pode fazer muita coisa, né? Tem Staff. É ela. Então... Vamo fazer mais missão pra gente conseguir mais grana. Ou pra melhor as coisas. Que amo o pobre por enquanto. Falar muito. Eliminir de nobre filth. Tam tam tam. Tam tam tam. Vamo lá. Tem que... Tem que... Tem que coisar em menos de seis minutos. Ah... Edição de unidade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar você. Colocar tu. E... Acho que tá bom. Tá bom. Por enquanto tá bom. Eu não sei se eu posso colocar mais aqui. Ah... Acho que tá bom por enquanto. Ah... A parte de equipement. Nós esquecemos de um detalhe. Não. Esse não. Você. É uma lança melhor? Não. Você não. Você não. Você não. Você não. Você não. A gente já tinha feito um melhorzinho, né? Bem... Eu vou colocar esse daqui com um pouquinho de HP. Pra tu. Eu só vender um pouquinho de coisa. Porque aí eu consigo comprar o... Vamo pra lá. Ó... Não. Essa daga é a melhor que nós temos. Lança... É pior. Terco é pior. Staff. É pior. Acessórios que a gente não está usando. Eu acho que a gente não consegue. Eu vou comprar... Potion mesmo. Ai não. Eu vendi a minha. Nossa. Eu tô muito doida. Eu vendi a minha. Que bosta. Daqui... Eu vou pra cá. Pronto. Acho que com isso já dava a começar, né? Já. Sim. Pronto. Ex of Grace. Caraca. Isso é bom, viu? O Meringue X. Eu vou fazer um ritual mágico. Deplante para o Battle. Entendido. Eu vou te mostrar as frutas da experiência. Eu vou te mostrar as frutas das frutas das frutas. Eu vou te mostrar as frutas das frutas das frutas. Eu vou te mostrar as frutas das frutas. Eu vou te mostrar as frutas das frutas das frutas das frutas. Seja a vitória! Aqui eu venho! Vem aqui! A próxima. Muito bem. Vamos começar com você. Target eliminado. O próximo target. Eu entendo. Descubriendo. Descubriendo. Descubriendo para a batalha. Entendido. Descubriendo. Descubriendo. Muito bem. Tudo está chegando. Eu vou formar um ritual mágico. Descubriendo. 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 Que graça Que graça Vai vir pra cá E nós vamos fazer mais um Um pequeno arregaço E agora você vai morrer A gente acumulou dois TP Entendido, a próxima vez Oh, é sacanagem, tem mais gente ainda Moving out Very well Right away On my way E você, eu acho que vou fazer atacar aqui E você, eu acho que vou fazer atacar aqui Vixe Ela, eu vou jogar pra se mover aqui Quanto a você E você Também Acho que nem vale a pena Acho que vale a pena Eu acho que vale a pena Essa daqui Bem, essa tá quase A gente consegue ir curando Você consegue pegar esse carinha Essa orbe aqui Aí eu vou precisar Seu assassin Só que você Vai vir pra esse cara aqui E eu vou usar shield wall de novo Vou dar um jeito nesse arqueiro E você E você Continua a cura Eu vou fazer um ritual mágico Começou com você Todo mundo Todo mundo Ataque esse cara aqui O anime Ele foi eliminado Vou atacar esse daqui Que tá com pouca vida Não, na verdade Já dá pra matar ele Com Assassination O próximo target Deploiando para a batalha Eu entendo Eu entendo E o cara que você pega isso daqui De certo Eu entendo Vamos Pronto Mission clear Minus 6 minutos Se eu for 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 Pô O que que é isso daqui mesmo Adquira 10 Bônus 10 recompensas Bônus Por dimissões Hum A gente pode falar com o Liohaine A gente pode completar Stop Vou só falar com o Liohaine Porque ela deu Essa missão pra gente Se não me engano Se não me engano Mas antes de manada Eu quero ver Eu acho que agora Eu consigo Opa Agora eu consigo Comprar a arma Que a gente fez O machado Porque lá A gente desenvolveu Aqui A gente Fabrica Quer dizer Lá a gente fabrica Aqui a gente compra Ah Mas eu tô muito doido Pera Acessórios Ataque Botas Mais HP Vou pegar só mais uma Pra Pra gente equipar nele Por enquanto É Cadê você Ah não Acho que você já tem mais uma Né Não Isso daqui É isso daqui Vai ser legal Quatro perna Na verdade Duas na perna Duas no braço Mas tudo bem Pronto Já tá equipado Coisinho novo Nossa que ignorância É Conseguimos dar uma Limpadinha Mais uma Quest Complete Agora a gente tem Três itens Do equipamento De Opa Isso é bom Agora podemos fazer Três itens Isso é muito bom Só falta eu ter dinheiro Pra ficar comprando Três itens Né Mas tudo bem Vamos lá Vamos Top Desse Isso vai ser A primeira Deploiamento de fogo Longa distância Deploiamento Expecto uma Major Batalha Você Deve Eliminar Um Demi Human Que Deve Vista Para Vilares É Basicamente A Mais Longe Das Missões Assim Gluflox Já Fez Yulden Vai ter que Destruir Esse enxame De Demi Human Uma Das Cidades Mais Próspera De Dio Field A gente não pode Deixar eles Chegarem Dizem Dizem Não tem muito significado para ser encontrado em defender Yuldin, como é em defender o Império. Por favor, eu não estou com medo por esse tipo de não-sensão. Certo, eu tenho que ir. Esse enxame é maior do que eu esperava. É muito esquisito os Demi-Humans ficarem agrupados em tão grande número. Eu acho que certamente eles não se reuniram juntos por chance. Verdade não. Nós deveríamos descobrir o que está por trás disso. Por enquanto, nossa prioridade é eliminá-los. No tempo que fala e voando, você termina o jogo em que? Umas 9 horas no máximo. Pode trocar a unidade. Durante uma missão, você pode trocar... Hum... Pode trocar 3 na reserva. Pode trocar a unidade de acordo com a necessidade da batalha. Para um efeito máximo. Bem, então vamos ver como que está. Temos... Demi-Humans aqui. Demi-Humans aqui. Demi-Humans aqui. Demi-Humans aqui. Demi-Humans aqui. Demi-Humans aqui. Por enquanto está tudo tranquilo. Seja gente. Pronto. E cena. Seja gente convida-me. iano mesmos aqui. Coleção de corrigção. e já pega esse daqui esse cara tá vindo e aí e aí hum será que aquele carinha ali tá vindo para coisa abarricada se for a gente só só vai dar tempo da gente derrotar aquele ali vinha aqui e impedir e aí e aí eu estou e aí e aí é não dá para vocês mexer nem aqui então vim para cá ele não tá como fala Eu entendo. Eu entendo. No meu caminho. Eu entendo. O próximo objetivo. E você consegue dar um jeito nesse outro lobo. Um pouquinho acima. Target eliminado. Então tá de boa. Você não é divertido. Um pouquinho. Um pouquinho. Desenvolvindo para a batalha. Eu entendo. Um pouquinho. Eu acho que eu tenho que levar isso. Bem. Agora que ela abriu esse baú. Agora ela pode voltar pra cá. Um pouquinho. No meu caminho. Um pouquinho. 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 Eu vou fazer um ritual magico. Não. Não podemos perder o foco. Bem. Não podemos perder o foco. É meu especial. Vamos fazer isso rápido. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu unindo todo mundo. Vai ser muito, muito tranquilo. Deployando para a batalha. A gente pode usar o... Como fala? O. Coisa a nosso favor. Você vai se mover para cá. Você. Vai atacar esse cara. Você. Ao meu caminho. Você. Vai atacar esse. E você. Vai atacar esse cara aqui. Já você. Se você for caindo em raiz, eu vou fazer um ritual mágico. Vamos continuar com você. Não tem nada. É isso que você tem? Target limitado. Isso eu vou guardar. Desafio para a guerra. Você chama isso um ataque? Eu entendo. Não, meu filho, sai, 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 sai. De certa forma. Eu entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Fale em raiz. Forma um ritual mágico. Eu entendo. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com você? Eu estou encerraendo. A unidade de inimigo foi eliminada. O que é isso? Eu entendo. O que é isso? Por enquanto você não pode fazer nada, mas você pode assassinar esta aqui. Beleza. O próximo target. Muito bem. Eu entendo. A unidade de inimigo. Passe no rank. Eu vou fazer um ritual mágico. Começamos aqui. A unidade de inimigo. Target eliminado. Eu ainda posso melhorar. Depois de todos esses anos. Eu esperava um pouco de divertimento. Mas eu ainda estava desapontada. Eu só estou grato que Yulden sofreu quase nada de dano. E a gente pode aproveitar uns poucos dias pacíficos. Verdade. Agora, melhor voltar ao campo central. Talvez eles tenham notícias do front. Problema? Problema? Eu permaneço puzzledo pelas ações dos Demi-Humanos no Westfield. O que é atingido com as ações dos Demi-Humanos? O que transformou eles em assassinos assim? Formando enxames e atacando separatórios em um modo coordenado é simplesmente não em sua natureza. Simplesmente não é natural. Eu também diria que isso é além da sua inteligência. Eu já lutei com bastante até agora. O suficiente para dizer que eles estão muito longe de ter inteligência. Interessante. Você está sugerindo que alguém deve estar manipulando eles? É possível. Vamos ter que investigar um pouco mais. O que é o Demi-Human? Bem... Pelo menos temos esses Demi-Humanos sob nosso controle. Temos um jeito que esses Demi-Humanos sob nosso controle. Temos que mostrar que eles são muito úteis. Não se preocupem. Tem providências a tomar graças a isso. Os copos bluos eliminam uma demi-Humanos que lançaram atacatões violentas no Westfield. Sim, eliminamos a ordem, ou, aí um chame, mas foi muito suspeito o comportamento deles. Mas em breve eles vão descobrir que o ataque foi feito por Hady. Isso foi reportado ao Duque, que ordenou que os Ardwolves impunham sua espada mais uma vez. Os Cavaleiros e Mercenários do Eastfield estão mobilizados pelo Conselho do Senhor. E um armário de 11.000 fortes se juntam na base naval de Tegaria. O armário é ledo pelo princípio de Aletane, Ivangar Shetham. Mas o Imperio está reunido, os Aletaneis estão preparados para enfrentar o insulto iminente. de mil para combater os navios do Império que está vindo. O princípio Ivangar colocou suas tropas na base naval de Terraria. Ele espera ser rei um dia, e não só porque ele é o primogênito. As habilidades são incomparáveis, enquanto a marca da benção afirma seu direito ao trono. Então precisamos fazer o melhor para servir a ele. Por causa do Levi? Sim. O fato de que ele tem a marca me faz sentir que o espírito Levi vive nele. Bem, sua ascensão ao trono não está colocada em pedra, mas ele é o candidato mais provável. Porque parece que esse Levi, que é amigo dos dois, no passado eles não conseguiram proteger ele por alguma coisa, alguma razão, alguma merda que deu. E esse cara morreu, que provavelmente era o herdeiro do... era o primeiro filho do rei, o herdeiro de tudo. Aí se passou anos, e aí o filho... Acho que o filho um pouco mais novo que esse Levi, que é esse que está liderando o exército agora... O futuro não pode ser predito, mas o destino do Levi infelizmente provou isso. Verdade. Nós podemos fazer o melhor para lidar com o que a vida nos dá. E conseguimos a missão Stop this Horn. E agora novas habilidades podem ser desbloqueadas em abilities. Ganhamos novo ranking. Nosso dinheiro ainda está curtinho, mas a gente está começando a pegar umas coisas melhor já. De material, de pouco em pouco. Eu vi que a sua... que foi a sua primeira missão como unidade de comando foi bem. Oh, desculpa. Eu vi que a sua primeira missão, assim, da... acho que... Sei lá, acho que longe, sei lá, grandiosa, porque a gente já fez outras missões, né, mas enfim... Outras missões aqui e pra cá, né, mas minhas secundárias não contam. Fazer o quê? Bem, saber que você seria... bom, eu nunca... como fala... Acho que eu nunca adivinharia que você acabaria no comando. Bem, de qualquer maneira, eu vi que vocês vão atrás do Hatsoubi, o líder dos Argargo Foes. Eu estou contando em você. Beleza. Ó, vamos lá. A gente tem que falar com o Lohane, a gente tem que ver nossos... Vamos falar lá. Nossos obsequios. E sempre, você tem mais coisa pra mim? Agora eu... Eu tenho que pagar mais pra gente ter mais coisa. É, vamos lá, né? Incrível. Não. Ah, obrigado. De qualquer forma, é certo. Porque além de eu ter que criar projeto da arma, ainda tem que comprar arma, mas tudo bem. Ahn... Aumentou... Ganhado de missões em 5%. Beleza. Temos coisinhas pra... Temos coisinhas pra mexer. Skill 3. Nós temos. Pra gente melhorar. Hands of Harrow. O que que a gente tá mexendo agora? Full Frontal Assault. Acho que eu vou pegar um Full Frontal Assault. Pra depois a gente poder colocar em alguém. E Flame Brief. Pra gente poder colocar em alguém. As nossas lindades pra elas ficarem mais potentes. Speed Bath. Assassination. Assassination vai ser melhorada. Não espero. É... Weapon Development. A gente tem coisa nova. Que dá pra pegar. Esse daqui... A gente já sabe que ele tá equipado. Ahn... Eu acho que não dá, né? Ainda. Ainda não dá. Vai ter que fazer mais umas coisinhas. Pra poder... Desbloquear isso. O nosso querido aqui... Já tá podendo? Não. Porque tá sem grana. Eu preciso de grana pra ele. Nossa. Tudo precisa de grana. Como eu tô pobre. Como antes. Bem. Temos uma missãozinha pra fazer. Que foi atarefada de eliminar os Argan Hobbes. Um bando de criminosos terríveis. Seu líder tá envolvido em vários incidentes graves. Que nós lidamos no passado. Minha habilidade. Então... Proceda com muita cautela. Missão desbloqueada. O fim de Ardholt. Bora lá. E nossa próxima missão é a eliminação deles. E nossa próxima missão é a eliminação deles. São criminosos que começaram muitas atrocidades. E a investigação dos ataques dos Demi-Humans também revelaram ajuda do Império. Era o Império. Então essa é a grande imagem? Hummm. 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 O líder dos Ardwolves, Hadisorbe, Ele é particularmente notório pelos seus crimes viciosos ao longo do país. Ele é o que arrangou os ataques dos bandidos Goughran e as caras as casas de mulheres jovens para o Count Horace. O duque sente que podemos não afundir em ação, quando o nosso reino já está em direitos mortos. Os árbitros têm muito tempo sido elusivos, mas nós temos um último encontro em seu campamento. A cidade do West Central. Podemos lutar um embutido em eles, se fazermos um detour para o campamento, via as caixas no lado norte da floresta. Entendido, devemos vanquishar eles antes de se mover para o campamento. Provavelmente esse cara deve estar ganhando alguma coisa do Império para causar confusão dentro do... Vamos dizer assim, confusões domésticas dentro do país. Bem, Addy, eu tive um bom trabalho. Eu acho que o tempo está chegando para ir para pastures no Rio. Você está deixando? Shivat, seu traidor. Eu permito isso. Sim, eu permito isso. Se não, um monte de trifters. Hum. Todos os trifters chegam aos seus pés, eventualmente. Eu sabia que eu entendi, Addy. E você nunca sabe. Eu poderia voltar, se o Fancy me levar. Sim, nunca se sabe. Talvez eu... Eu volte. Uhum. Não se preocupe comigo agora. Isso não é o que você vai vir quando você se sente solitário. Não é em qualquer lugar que você vai vir aqui, quando você se sente solitário. Se não fosse. Hum. Esse cara vai deixar eles. Surpreta o papel e tire-se. Vamos preparar uma surpresa para os invés dos invés. Uhum. Precisamos nos preparar para os invés dos invés dos invés. Uhum. Uma hora de você se obter com você, Josel. Vamos reunir depois. Aham. Vem com você, Josel. Vamos reunir depois. Um aí. O chão parece que está brilhando. Cristais de jade. A Floresta Udine está sob o comando do governo do governo. Ela é usada como minas de jade. Isto é o que os bandidos estavam atrás. Provavelmente. Os depósitos de jade também têm sido encontrados em Regia Highlands recentemente. E nós ouvimos que o Haddy teve contato com os bandidos de Goughran. O web está começando a se revelar. Então uma rede está começando a se revelar, né? Uhum. Bandido conhece bandido, bandido faz negócio com bandido. Mais um deles a gente vai dar um jeito agora. Os Ardwolves parecem bem preparados, não é? De fato. Como se eles soubessem que estaremos vindo. Que é muito esquisito. Talvez eles estejam procurando nos livros por bem. Isso pode requer estudo. Uma vez que os guardas patrulhantes foram lidados, a gente vai pegar a torre. Há muitos guardas lá também. E eles são certos de ver a gente vindo. E tem certeza que eles vão ver a gente indo. Então, ou seja, criamos uma distração para fazer uma abertura. Ou atacar de uma vez. Tudo em vez. É com você, Rios. Só tenha em mente que a gente pode usar algumas coisas na nossa vantagem. Beleza. Então vamos lá. Temos seis minutos para derrotar tudo. Ninguém pode morrer. Vamos começar? Vamos começar. Bem, vamos ver como que tá. Tem dois merda aqui, tem dois merda aqui. Tem três merda aqui com um negócio que explode. A gente precisa pegar essa... Essa torre. Para abrir o negócio. Aí a gente tem que pegar essa torre aqui. E essa torre aqui. Para a gente abrir mais esse daqui. E a gente chegar aqui. Só tem um problema. A gente precisa lidar com esses explosivos. Ou seja, aqui, pelo que eu tô vendo, não tem ninguém. Então provavelmente quando a gente pegar essa torre, vai vir gente por aqui. Então é uma maneira da gente ter que eliminar o pessoal que tá aqui no meio. Se nascerem aqui, a gente já tá com um negócio aqui e já elimina. Pronto. Ah... Beleza. Essa torre a gente vai ter que pegar. Aqui é a mesma coisa. Se a gente ficar muito tempo aqui sem eliminar isso daqui... Já era. Vamos... Vamos acabar riscando muita coisa. Então vamos lá. É que já sabemos o que fazer. Só tem um detalhe. Não, e esse pessoal que fica carregando coisa doida. Deployando para a batalha. Vamos sair. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Pronto. Não entendi. A Climpl raiva já tinha sido eliminada. Deployando para a batalha. Pra frente. Estou indo fora! Muito bem! Eu entendo. Embrace a morte. No meu caminho. Estamos indo com você. Vá. Vá para ele. Você vai curar todo mundo. Então você consegue lidar com esse arqueiro aqui. Já que você vai lidar com esse arqueiro, você vai vir até aqui. No meu caminho. Entendido. Você vai vir para trás dele. Vai lidar com esse cara. Você... Vai vir até aqui. Estou indo com você. Muito bem. Você precisa se movimentar para cá. E atacar esse cara. Beleza. Quanto a você... Vai ajudar aqui. A próxima. Pronto. Você... Vai pegar aqui. E você... Vai vir pegar essa... Orbezinha de saúde. Vai vir até aqui. A unidade de inimigo foi eliminada. Muito bem. A porta está aberta. Agora podemos ir para frente. Sim. Mas veja. Vai ter mais. Vai ter mais. Isso é um monte de guardas. E eles vão ter duas torrentes. Parece que eles sabem quem estão lidando. Mas... Precisamos observar as patrulhas. E precisamos observar as patrulhas. E atacar elas com cuidado. Entendido. No meu caminho. Eu entendo. Do mesmo caminho. Do mesmo caminho. Do mesmo caminho. Entendido. Está... E nem. É um pouquinho mais. Entendo. Do mesmo caminho. Eu quero você curando todo mundo quanto a você não vai ser uma merda é isso Quero ver se eu consigo fazer isso daqui de uma maneira que acerte o máximo possível aqui ó Bem eu vou dar um jeito nesse cara Target Enquanto você você consegue vir para cá E dá um jeito nesse daqui quanto a você você consegue vir E para cá E dá um jeito aqui Então você não tem mais o que fazer a não ser dar um negócio direto Quanto a você eu acho que você pode vir para cá E você sai daqui sai da zona Eu entendo No meu caminho Eu acho que todos vocês podem vir atacar aqui De certa forma Eu entendo Não pode ver os outros que já quer usar isso daqui Bem eu vou fazer você se morrer para cá E você vai atacar esse cara Bem você vai sair da E disparate aqui E vai curar Certo Eu vou fazer uma mágica de Ritual Eu vou fazer uma mágica de Ritual Seja a vitória Ou seja eu quero você aqui capturando isso E você vai capturar esta daqui E você vai capturar esta daqui Enquanto você vai atacar esse cara aqui E você também vai atacar esse cara Beleza 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 Cura Deploying for battle Você já vem para cá Opa Você já vem para cá O casal está aberto Parece que está aberto Tem coisa para caramba O senhor parece ser a última porta Se não lidar com o seu líder O senhor não vai ser o último Sim, nós não sabemos quais coisas ele preparou. Os conhecimentos são o que fazem as coisas divertidas. Ele está esperando que ele faça uma luta antes de peririr. Entendido. Sério, eu quero muito vir aqui. E agora você vai morrer. Não! Bem, ela não vai conseguir fazer nada. Então eu vou pegar ela. Vou me mover para cá. E vou usar esse círculo. Eu vou fazer um ritual mágico. Você vai sair daqui. Você vai sair daqui. Você também vai sair daqui. Deployando para a batalha. Agora vai todo mundo atacar. Quanto a você. Dá um jeito nesse cara aqui. Ela. Tem que se mover para cá. Veja a vitória! Você não pegou minhas vestes. Eu acho que ele consegue. Eu acho que ele consegue. Na verdade, a gente consegue fazer esse daqui. Já dá mais um daninho. Seja feliz. Seja feliz. Você despeitou minha vestes. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Eu tenho que... matar... Mais. Onde está o Harry Solvay? Ele não está aqui. Ele deve ter fugido. Ele deve ter fugido. Enquanto o resto nos manteve ocupado. Que merda. Nós lutamos contra todos eles. E mesmo falhamos em pegar um único. Nossa missão não está cumprida enquanto ele permanece vivo. Nós devemos voltar. Eu não consegui pegar o baú. Porque o baú ficou ali no... No canto. Mas pelo menos a gente terminou a tempo. Haha! Eu cresço mais. Depois dá para repetir pegar o baú. A senhora Walter Quinn. Você tem um visitante. Lady Walter Quinn. Você tem um visitante. Quem? Quem? Eu sou eu, Shivat Maltzin. Eu digo que você está olhando como... O cara saiu de lá e entrou aqui. Os Ardwolves caíram. Mas seu líder... Os Ardwolves... Mas seu líder... Conseguiu escapar. Como o grupo considera o melhor para ele. Eles foram pagados uma visita por um... Shirat Maltzin. Enquanto o grupo estava tentando descobrir... Eles foram visitados... Para esse cara. E mais recentemente... Um ardwolves alto. Hum... Ah! Ele entregou o esconderijo... Do Hides. Caraca! O Duque veio visitar eles. O patrono... E um dos conselheiros do rei. Simplesmente veio. O patrono... Dos Blue Foxes. E um dos conselheiros do rei. Simplesmente veio. O que eu acredito? Isso é todo mundo que eu acredito. Esplendido. Por favor, Bidys. Minha presença não deveria ser causa de alarme. Por favor, você entende. Primeiro, eu tenho que agradecer... pela eliminação eficiente dos ardwolves. Eu parabenizar vocês pela eliminação... Eficiente deles. Mas o líder ainda está vivo. Já conseguiu não localizar. Do Duque Hende. Nós recebemos informação... De que ele está escondido em uma localização perto do Rio River. Essa notícia é muito boa de ouvir. Minha notícia é muito boa de ouvir. Caraca. Você vai retirá-lo dele. E você vai citar... não uma palavra dessa questão... a qualquer um. E assim... o seu objetivo verdadeiro está na jade, então. Como você disse... Eu não vou negá-lo. Você vai reconhecer... quando você vê... que sua brilhante superior... é imensurável. É isso mesmo? E o que exatamente... você pretende fazer com essa jade? O que você pretende fazer com isso? O que vocês precisam saber... nesse momento e tempo, Walter Quinn... é que... o destino da nossa nação... depende dessa missão. É uma declaração tão grande. Eu não me importo... o que acontece com o país. Nossa... Essa daí é tipo... Eu não... Eu não... Eu não estou nem aí... o que acontece com o país. Menos aí, minha filha? Calma, menos. E ele é o patrono do... do lugar? Stop loitering around, Shivat. Melhor parar de ficar andando por aí. O que? Ah... Perdoe-me. Ah... Perdoe-me. Eu estou me acostumando... no meu novo ambiente. Você entende que... nós não estamos ao seu lado, não é? Você entende que... nós não estamos ao seu lado, não é? Uma vez um Art Wolf. Mas... você me queria ao seu lado... quando não me... impediu pra... juntar sua ideia. Não é uma questão de... pegar lados. Não é uma questão de... pegar lados. Eu apenas reconheci... você como... um potencial. Só isso. Ah... Entendi. Então, eu teria que ter certeza... que eu sou útil a você. Então, eu vou ter... que ter certeza... que eu sou útil a você. Sim. Você tinha. Uhum. Talvez eu possa começar... a te entretenir... com contos do passado da Walter Quinn. Talvez eu possa começar... como deseja. Nossa, ele tem o mesmo tique... de... de ficar arrumando o cabelo que eu. O... protagonista. Então, vamos lá. Nova unidade recrutada. Chivat Malzin. Um jovem bandido... que... vai de grupo em grupo. Ele é bem sarcástico... e é um mago muito habilidoso. Hmm... Também faz magia de restauração. Hmm... Bem, precisamos lidar... com este último merdeiro... que é o líder dos bandidos... que provavelmente deve estar aí... relacionado com o Império... para bagunçar o coreto... enquanto o Império faz isso. E obviamente, como o próprio... conselheiro em si... o próprio Duque disse... e não o nega... ele está atrás daquela Jade... de altíssima qualidade... que está com ele... que pode servir como uma arma... que mudará o destino... do país... contra... esse Império... que está vindo com... mais de... sei lá quantos mil... um navio. E aí... Bora lá... Um ataque dos Demi-Humanos... coordenados por... líder dos bandidos... de Hardwolf... É... a gente teve que ir atrás deles... mas o cara conseguiu escapar... óbvio... Né... Mas... tem essa... essas intenções... desse novo membro... da equipe... que simplesmente entregou... o esconderijo do outro... e também temos que procurar... para ver se ele realmente está lá... dá um jeito nele... pegar essa Jade... tenta salvar o Império... e ter um passado... sobre ela... estranho... misterioso... bem... isso deixa as coisas... cada vez mais curiosas... mas... provavelmente... a gente vai descobrir isso... nos próximos episódios... espero vocês lá... se gostaram... deixa aquele like... é só clicar... coloca um comentário... falando o que você achou... compartilha com os amigos... que é muito importante... se você não for inscrito no canal... já aproveita... se inscreve... ativa o sininho... para receber a notificação... dos próximos vídeos... muito obrigado... e até o próximo... tchau... 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 tchau...